Onde está o outro coelho? Isso. Muito bem. Isso, organiza. A vaca. E a vaca? Acertei. Agora é você. Acertei, esse é meu. Agora é você. O cachorro. E o gato? Minha vez. Espera. Espera. Pato. E o porco? Você. Gato. E o gato? Acertou. Minha vez. Espera. Minha vez. O pato? Espera. Espera. E o cachorro? Você. O porco? E o porco? Muito bem. Acertou. Espera. Espera. O pato? E o cachorro? E a rosinha? Muito bem. Agora, este já foi. A dorinha. Muito bem. Do contra. Muito bem.